Olá, sejam muito bem-vindos a este podcast. Eu sou a Patrícia Freitas e é um gosto estar aqui convosco a partilhar ideias, pensamentos e emoções. Hoje o tema tem a ver com aquilo que é para nós e a capacidade de nós confiarmos que o que vem para nós é sempre o melhor porque a vida é sábia e o universo, nas suas múltiplas possibilidades, também é sábio e sabe muito melhor do que nós como é que nos há de fazer chegar aquilo que nós desejamos e aquilo de que nós gostamos. Hoje, inspirei-me numa história que eu vivi, eu adoro contar as minhas histórias e usar de metáforas, de comparações para transmitir ideias acerca da vida e a história que aconteceu tem a ver com algo que eu adoro, que são vestidos. Os vestidos são uma das minhas peças favoritas e um dia, ao circular pela cidade, vi numa montra um vestido que instantaneamente pensei ser muito adequado para mim e imaginei-me logo com ele e mentalmente fiz uma nota para ir à loja e comprar o vestido que até estava com um valor simpático. Os dias passaram e eu não fui logo e no preciso momento em que vou à loja reparo que já não está na montra. E o vestido tinha sido vendido na manhã desse dia, sendo que eu tinha ido à tarde. Ok, aceitei e pensei, o vestido era para alguém que estava mais alinhada com ele e soltei. O mais curioso é que quando eu estava a fazer o percurso a pé de volta para casa, passo numa outra loja e ao olhar para dentro da montra, não na montra, mas no expositor, dentro da loja vejo um vestido igual de cor verde. E pensei, bem, não há coincidências, entrei, o verde nem é uma das minhas cores favoritas e eu nem tenho muitas coisas verdes no meu guarda-roupa. Entrei, não era a cor que eu queria, experimentei, não é que ficou giríssimo. E comprei o vestido, claro está. Adicionei a peça ao meu guarda-roupa. E o pensamento que eu vos quero transmitir é que, fazendo este exercício de desejar, aceitar e soltar, o que é para nós na melhor versão, vem. E cada um entenderá o que isto impactará na sua vida à medida que for praticando estes conceitos. Por hoje era isto, sejam felizes. Lembrem-se que é vossa a responsabilidade de manifestar a vida dos vossos sonhos, por entre os desafios e as oportunidades da vida. Visitem o meu site em www.apatriciafreitas.com e subscrevam o meu canal do YouTube se fizer sentido para vocês. Beijinhos e abraços. Sejam felizes. Até breve.